Quando se fala em produtos perigosos sendo transportados nas estradas, logo pensamos em caminhões tanque, como estes. Mas há uma infinidade de itens classificados desta forma. Nós temos aerosóis, temos líquidos inflamáveis, como os aerosóis que a gente usa normalmente na nossa vida cotidiana, que aí vem em grande concentração, que são os aerosóis para desodorante, para deixar o bom ar dentro do nosso ambiente doméstico, nos nossos escritórios. Nós temos tintas para pintura, nós temos alguns produtos corrosivos, temos alguns produtos oxidantes para fazer o tratamento de piscina, por exemplo. Então nós temos várias coisas que vem transportadas, às vezes alguns herbicidas, agrotóxicos. São cargas que pela classificação podem apresentar um risco para a segurança pública, a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Todos os motoristas parados pelos policiais rodoviários federais também recebem orientações. Em 2024, já foram realizadas 1.169 autuações nas estradas gaúchas. Em todo o ano passado, foram mais de 2.000. Os motoristas estavam transportando produtos perigosos, sem os devidos cuidados. Outra situação é um veículo com uma sinalização irregular, transportando determinado tipo de produto. Vamos trazer uma hipótese de um veículo vir a ter um incidente, que gere um acidente, um sinistro de trânsito, e esse veículo vem a sair da rodovia, da pista de enrolamento, caindo no manancial, local onde capta a água para o consumo da sociedade. Imagina contaminar essa água sem saber qual é a substância que está sendo transportada. Então, esse é um trabalho preventivo da PRF, uma ação na região metropolitana, que estamos buscando coibir essas irregularidades. Nossa equipe acompanhou uma fiscalização da PRF em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Somente na manhã desta quinta-feira, mais de 50 veículos foram parados, e cerca de metade deles apresentaram algum tipo de irregularidade. Primeiro, para associar a segurança viária, associar a segurança e integridade das pessoas quando vai consumir, por exemplo, um alimento, uma água, e também, quando gerar um incidente, que é um sinistro de trânsito, sejam mobilizados as equipes de emergência e tenhamos a possibilidade de intervir com assertividade, não errando na intervenção, não mobilizando um recurso inadequado. A operação da PRF começou na última segunda-feira e segue até a próxima semana, com fiscalizações em pontos de Eldorado do Sul, Gravataí e Monte Negro.